A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita aos senhores deputados que a subscrevam. A presente reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Essa presidência passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposição sujeita à apreciação do plenário. Como o projeto de lei de número 563, barra 2015, de primeiro turno, de autoria da deputada Rosângela Reis, tem como relator o deputado Caeles Henrique, por não cumprir pressupostos regimentais, essa presidência retira da pauta o projeto de lei. Essa presidência passa a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento de autoria do deputado Neilando Pimenta, que requer, nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a falta dos repasses financeiros constitucionais, ICMS, FPM, IPVA e transferências fundo a fundo, Fundeb, Transporte Escolar, Saúde, FNS, FNDE, etc., por parte do Governo do Estado de Minas, para os municípios dos vales do Jequitionha e Mucuri, região de menor IDH do Estado, situação que tem agravado a economia local e comprometido o pleno funcionamento das administrações municipais, impedindo o atendimento das demandas da população, sobretudo nas áreas de saúde e educação. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Indago aos senhores parlamentares se há mais alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Felipe Etier. Senhor presidente, senhor Vair Nogueira, senhores demais, deputado Ulisses Gomes, nosso colega, companheiro, grande presidente dessa comissão em exercício, Cásso Soares. Nós gostaríamos de, nesse primeiro pronunciamento que estamos fazendo, agradecer aqui aos membros da comissão, a participação nessa comissão. Nós viemos de um processo eleitoral. Infelizmente, eleições existem vencedores e vencidos e nós não conseguimos o nosso intento de estar na Câmara Federal como representante do povo de Minas Gerais. Mas foi uma eleição que nós fizemos o que pudemos, fizemos o jogo limpo e estamos tranquilos quanto a isso. E nós queremos, sem dúvida, nosso objetivo sempre foi somar com os problemas que Minas Gerais hoje tem. E esses problemas que Minas Gerais tem são problemas sérios que nós precisamos discutir aqui nessa comissão e em outras comissões que precisam ser colocados na vida do povo de Minas Gerais, e na vida do Estado brasileiro. Então, eu quero dizer a vocês que é um prazer estar trabalhando aqui. Estamos prontos para terminar os nossos trabalhos e temos a certeza de que é importante que nós possamos continuar. Esse é o que é de R$ 11,4 bilhões e pouco. Quando o Zé Afonso e o próprio Elvesse, o embrulhão do Elvesse, o espertalhão do Zé Afonso, reconhecem que o déficit é de R$ 11,4 bilhões é porque é de R$ 12,4 bilhões para mais. Então, na verdade, nós precisamos estudar essas finanças públicas, porque nós devemos ter um passivo dos três anos de R$ 30 bilhões. Passivo é diferente de déficit anual. Passivo é aquilo que já foi empenhado, não foi executado, já foi pego. Eu, por exemplo, estou descobrindo um passivo de mais de R$ 1 bilhão nos armários do governo do Estado, que foi o povo que aposentou entre 2015 e 2017, eles não pagaram os acertos trabalhistas. Tem professora que tem R$ 120 mil, R$ 80 mil, que a férias premam o acerto da vida da aposentadoria. Então, deve ter R$ 1,5 bilhão escondido nos escanins do governo. É conta para todo lado, é confusão. Infelizmente, eu avisei muito o PT disso. Eles não me ouviram, eles não me entendem. Se você pegar meu Facebook, deputado Ulisses Gomes, se eu não ver uma crítica, se você achar uma crítica minha ao PT na eleição, e isso até pode ter sido um dos erros, vai lá ver se tem um discurso, meu conta a Dilma ou conta o Pimentel. Eu não mexi com isso, porque eu faço oposição aqui. Não existe um. Se achar, eu te dou R$ 100 mil. Pega o Facebook e olha desde o começo da eleição, e é promessa de recompensa. Vai lá verificar. Vai lá ver no... Por quê? Eu vou ficar falando mal, pregando ódio, pregando coisa, fazendo... ou dando xilique eletrônico. Porque tem uns caboclo que pegam o telefone e falam só asneira. Tem uns aí que vão vir para cá agora, que comem asneira para todo quanto é lado. Então, esses candidatos de internet, eu sei ser de internet. Se for para dar show, saraputear, tirar o sapato, bater na mesa aqui, eu sou mestre nisso. Mas eu prefiro falar das finanças públicas. E outra coisa, eu ia ficar metendo pau em Dilma e Pimentel em campanha para me ter voto? Eu já não aguentava nem meter o pau mais aqui, tamanho que... Eu cansei de falar, se vocês pegassem as notas gráficas aí, em 2016 eu falei que vocês não iam nem para o segundo turno. Embora eu achei até que ir, porque cercaram os candidatos a tudo, eu cansei de avisar. Por que que não ia? Falei, olha o setembro negro, vai perder, vai afundar. Tem aí no grupo dos deputados isso, se vocês pegarem em 2017, falando que vocês não iam nem para o segundo turno. Porque a situação financeira define tudo. Agora, eu não ia ficar nesse discurso diante PT, porque eu sou contra o PT, pelas princípios e posturas que o PT tem, que levou a esse resultado. Agora, você pega a minha campanha, eu fui tratar dos problemas da Universidade Federal de Uberlândia, eu fui tratar do problema da recuperação fiscal de Minas Gerais, eu fiz um programa de propósito de trabalho, o povo não quis nem saber disso, nem o que você já fez, nem o que você vai fazer. Ele queria que eu ficasse lá, pegasse a bucha e ficasse metendo o pau em Dime Pimentel e descendo o cacete nesse povo, para me ter voto. Esse foi um dos erros. Tem muitos outros problemas que levou à derrota, que é exclusiva a responsabilidade minha, mas tem mais outros problemas lá. Má condição em Bernândia, 25 candidatos, tem um mundo, ondas, emas, o diabo, para poder acontecer o que aconteceu. E perdeu, perdeu, e o povo quis assim, pronto, final, e não vamos discutir, porque a voz do povo é a voz de Deus e acabou. Entendeu? Agora, nós precisamos entender o que está acontecendo, porque se nós não fizermos um plano de... Já que a eleição passou, essa campanha foi uma campanha totalmente atípica, e eu entrei com um conjunto de propostas e trabalho para fazer, e o povo não quis saber disso. Primeiro, queria mudança total. Então, isso foi um negócio muito diferente de todas as outras eleições que eu já disputei, de vereador, de deputado. São três de deputado e cinco de vereador. Então, foi totalmente tudo quanto diferente essa situação. E o povo quis dessa forma, nós vamos torcer para que dê certo, e nessa comissão nós temos que discutir e alertar o novo governador para o problema que é essa questão de Minas Gerais. Esse déficit financeiro, essa situação. Agradeço e devolvo a palavra ao presidente, dizendo que em outra hora oportuna eu vou tocar nos assuntos pertinentes, como sempre, não de eleição, já passou, mas é a primeira vez que eu uso essa tribuna. Deus quis assim, vamos respeitar. O povo quis assim, vamos respeitar. E vamos continuar nosso trabalho, que será irresponsável até quando estivermos no exercício do nosso mandato, agradecendo a todos aqui, aos companheiros e aos colegas, por nossas colocações. Obrigado a todos. Cumprimento o deputado Felipe Etchê, agradecendo as palavras aí, e de igual modo, cumprimentando pela conduta sempre muito combativa, sempre muito ativa e participativa aqui nessa comissão de fiscalização financeira e orçamentária. Cumprida a finalidade da reunião, e nada mais havendo a ser tratado, a presidência agradece a presidência... Obrigado.